Inclusive, já cantei músicas dela, ela se chama Alice Ruiz. Incrível. Eu vou ler um poema da Alice que virou uma música conhecidíssima, mas eu queria ler a letra porque é muito linda. Em caso de dor, ponha gelo, mude o corte de cabelo, mude como um modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Se amargo for, já ter sido, troque já esse vestido. Troque o padrão do tecido, saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos. Faça fazer sentido, a cada mil lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza vir à mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça cena, cante as rimas de um poema, sofra apenas, viva apenas. Sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura. Ninguém sabe o que procura, faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto. Invente seu endereço, a cada milágrima sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal e do sal. Sinta o gosto do sal, gota a gota. Uma a uma, duas, três, dez, cem, mil lágrimas. Sinta o milagre, a cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. Alice Luiz. Maravilhoso. Pode haver um dia em que a poesia...